Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória e aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei Pois tu és o meu refúgio, ó Deus E não importa onde estiver, no vale ou no monte adorarei A ti eu canto glória e aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Senhor, preciso do teu olhar Ouvir as batidas do teu coração E esconder nos teus braços, ó Pai Toda minha alma deseja-te E esconder nos teus braços, cantarei Tu és santo, exaltado, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Aleluia, aleluia Obrigado.